E aí pessoal tá vendo isso aqui uma máquina de solda caseira não vou desmanchar agora e ela tá funcionando vou desmanchar porque se nós for vender a linha inteira assim ninguém vai dar o que nós quer eu falando nós que eu tô trabalhando com colega meu é deles aqui eu tô falando nós que aí eu vou desmanchar aqui então ele fala melhor não é desmanchar que ninguém vai dar o que nós quer que se for comprar uma nova você compra parcelada aqui na ícola é a vista então é fácil vender um pouquinho mais barato à vista do que tentar vender parcelado dá um problema não tem garantia de nada colega meu que fez dá dó de desmontar porque eu é caseiro o cara fez tudo enrolou tudo esses parafusos aqui ó é para aumentar a potência dela tá vendo então eu não falei nada aí não mostrei eu seja bem-vindo no canal blog com o samaritano santo tentei gravar o vídeo com as três vezes não conseguiu agora vai ter mesmo entendeu eu vou pegar aqui vou desmontar sei que eu vou desmontar outra hora tem umas coisas também para desmontar ó tudo cheio de cobre dentro cobre é quase mesma coisa do ouro você entendeu a cor dele é original nessa amarelinha e não tem química né cobre é a cor dele é original por isso que eles falam que é para parente do ouro então daqui a pouco eu volto aí para vocês verem quanto que vai ter conseguido copo vai ter chuta aí você chegou aqui nesse rumo chuta um peso antes de chegar no final não pula não agora você tá vendo aí falou vai dar 5 kg eu calculei de 5 kg para cima por 7 10 kg eu compro isso aí ó vocês tem duas chances já deixei já eu vou deixar 7 e 10 de 7 e 10 aí não vai né vai pegar o outro é de 7 e 10 kg vamos ver quem vai chegar amanhã então é isso aí daqui a pouco eu volto aí pro CRT deixe um joinha para ajudar o canal aí um comentarinho se gostou manda para frente dinheiro disfarçado ele foi fazendo um negócio com o cara eu falei assim ó o cara não vai dar dinheiro mas tem dinheiro disfarçado isso aqui mesmo o cara olha a máquina velha não vale nada se for vender no ferro velho o cara vai pagar o preço do ferro velho vai rachar né que tem cobre então tem dinheiro disfarçado o ferro mesmo é já é dinheiro já entendeu então ele fez com um bom negócio não pegou dinheiro à vista mas pegou dinheiro disfarçado daqui a pouco eu venho com o resultado aí de 7 a 10 kg vamos ver vamos ver o que vai virar falou até daqui a pouco eu voltei pessoal do canal pode você ver não vai dar para terminar agora que é quase 10 horas da noite se não for mais e eu tirei só a parte de de cima que vai aqui ó a parte de cima que vai aqui ó ó a parte maior tá aqui ó vamos ver amanhã né e depois que vai dar você vai dar um 5.7 kg é só desmontar para ver qualquer coisa eu faço um vídeo amanhã eu tô falando quanto que deu um vídeo muito falou vou finalizar aqui ficou um mundo já tá cansado já eu sou meu senhor Antônio insistiu deixa eu insistir então porque não falou hoje eu tô ficando mais mais velho 34 anos 1 ano a menos pode ser ele tentou assim a valorizou o teu que não vai trabalhar mas eu sou meu senhor Antônio não 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 e Obrigado.